Eu até ao secundário não estou envolvida diretamente, portanto, também não sei. Agora, eu sei como é que eu dou aulas na universidade, eu sei como é que os miúdos chegam no primeiro ano deles da universidade. E o que é que eu acho? Eu acho que as universidades já trabalham de forma um bocadinho mais aberta para abrir os horizontes. E isso é bom, portanto, eu acho que há este sistema. O que é que, ou seja, dizendo que eu acho que a educação é importante, e eu digo a educação formal eu acho que é importante. É importante porquê? Porque tu podes ter modelos diferentes de educação, que é o que já acontece em algumas escolas nos Estados Unidos, em que o ensino é feito à tua medida, mas eu acho que a educação formal é importante, porque a questão é que tu, se não fores para nada, ou então vivemos todos de uma forma que não existe ainda, num modelo que não existe, portanto, num modelo que existe, nós também temos que ser funcionais na sociedade, que era, não há hipótese, ou então lá está, vamos viver, vamos para as chichelas e vender com as chichelas. Ou então, olha, vai toda a gente para o Burning Man e vive numa sociedade que é criada para aquilo, mas mesmo no Burning Man existem palestras e existem coisas formais, porque tem que ser uma sociedade operacional. Portanto, eu acho que a educação é importante. A educação formal, como nós a conhecemos, eu acho que a educação formal está desadequada da realidade. E o que é que eu vejo? Por exemplo, os minutos quando chegam, chegam naquela onda do secundário, que ainda vem toda a gente com um bocado de falta de respeito, não é que estamos aqui porque temos que estar, etc, etc. E também acho que as universidades não estão preparadas para isso, porque nós continuamos a dar conteúdos que são obrigatórios, que eram dados há 20 anos atrás e que não refletem a realidade. É óbvio que é importante os minutos perceberem da parte histórica de, por exemplo, Pedro, a gestão. Perceberem a parte histórica, não é? Como é que a gestão nasceu? Quem foram os primeiros? Nós ainda hoje, e isto também diz muito a gestão, nós ainda hoje estamos a dar modelos, por exemplo, Ford, não é? O modelo que foi criado por Ford é isto que nós estamos a fazer hoje em dia. Não mudou. E tu pensas, como é que a sociedade evoluiu e todos os modelos que estão, são modelos muito antigos e que não mudaram. Como é que nós não criámos nada neste tempo todo? Quer dizer, o que é que falhou aqui? O que é que nós não fizemos? E a verdade é que estes modelos que nós estamos a dar não são ajustados à realidade. E o que acontece é que tu tens quadro de gestos, não é? E, quer dizer, quando as pessoas têm telemóveis, quando têm informação, tu estás a escrever no quadro de costas, é um problema. É um problema, não é? As pessoas não têm atenção eterna. Portanto, a própria educação tem que ser mais dinâmica e deveria ser mais dinâmica. Eu estou a falar da educação formal. Depois, há a educação informal, que aí continua a dizer nós cada vez temos mais acesso e cada vez estamos mais burros. Que é, tu podes fazer um curso em Harvard, em Stanford, onde quiseres, sem pagar nada. Portanto, porquê é que não aproveitas? E a verdade é que nós temos acesso à educação não formal, que acaba por ser formal, não é? Que vem de uma universidade e que podes ter créditos e acabamos por ter acesso a isso e também não usufruir. Porque não é rápido, porque, por isso é que eu digo, é pôr o chip tipo matrix, é pôr o chip e faz o download da informação. Isso vai ser o futuro. Porque a rapidez, tu vais querer pôr o chip e vais ter que fazer o download da informação toda. Rapidamente, não é? Isso aí é claro. Agora, o que eu acho é que neste processo todo, em que, em termos de educação formal, em termos de educação não formal, eu acho que neste processo todo, isto vai ter que mudar e vai ter que ajustar à realidade. Especialmente nas universidades. Há algumas universidades que já estão a afinar, mas ainda estão muito longe daquilo que é o modelo ideal. Isto depois tem a ver o quê? Com o governo, tem a ver com sistemas e coisas que são basilares na sociedade e que ninguém quer mudar, não é? Porque também as pessoas não têm interesse. Agora, como é que se ajusta? Vai-se fazendo ajustes, que é aquilo que existe hoje em dia, que são cursos mais dinâmicos, são cursos que já apoiam as tais soft skills que agora, finalmente, se começa a dizer que é muito importante. Porque eu posso ter uma pessoa que vai para a faculdade, pode entrar e sair sem falar com ninguém, mas quando chega ao mercado de trabalho, um curso não me dá nada. O curso abre-te horizontes. O curso ensina-te a pensar um bocadinho. O que é que é importante? É que tu sejas do curso, com aquela informação, e depois ter as tuas capacidades de pá, eu realmente gostei disto, vou desenvolver esta área. ou eu achava que era boa em liderança, mas não vou trabalhar esta área. Ou trabalho em equipa. São tudo competências que depois no teu dia-a-dia vais ter que ter. E que não são ensinadas. Por exemplo, dinheiro. O livro Rich Dad Poor Dad. Esse livro devia ser obrigatório quando eles têm seis anos. Literacia financeira. Como é que eu faço dinheiro? Qual é a importância do dinheiro? O dinheiro não é um bicho-papão. O dinheiro é uma ferramenta. Portanto, se eu souber, investir. Se eu souber, isso eu acho que faz falta. Livros que efetivamente depois ajudem as pessoas a pensar, a abrir horizontes. E não aquela coisa standard de temos que fazer isto, temos que nos ensinar isto. E depois é uma seca. É uma seca muitas vezes para as professoras. Porque veem que os alunos não estão motivados. Portanto, há aqui os dois lados. Depois também depende. Nós estamos a falar do contexto português. Há contextos diferentes.